Clique indemanda para bilhetes! Eggman! Essas mulheres aqui são um capeta Não há um aflito 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 É o melhor a minha O que é isso? E aí E aí Cara eu não sei que bicho é esse Senidade eu acho que eu achava que era uma capa Mas pelo pelo que ele anda E aí 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 E vai um drama difícil. Ah, mas eu chego sem pagar ingresso. Solta, moleque. Vá, vai, vai, vai. Cláudio, cláudio. Devia! Cláudio, e porra! Abre Rein Combinal. Obrigado. Agora, v freshio com uma brisa de måste. É um decente do jogo, velho. Olha isso, velho. Tipo assim, tu esquiva, isso aí é uma parada do jogo. Tu esquiva, a personagem vem na tua direção, mas ela não aceita esquiva, ela te acerta de qualquer forma. E aí, cadê os inimigos aí? Tá vendo? Vai passar o pintinho em mim não, porra. Tipo, tu tá sequenciando. Tá sequenciando e ela não tá. Tá sequenciando. O Gordinho não vem não, o Gordinho Tico esperando você ir lá É tipo aqui de gordinho gostoso O Gordinho ganha O Gordinho ganha Mas ele não aceita seguir não Acho que é pelo peso dele, sei lá Olha, é só um mexidinho Ele caiu lá E aí vem, e aí vem E aí vem E aí 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 Vou alcançar o meu, vem! Esses caras são chafos, tá bom? Câcero! É isso aí! Vem, né! Ou pode apagar essa aí, vo não! Calma, see! Câcero! Fica a câmera! Tomei o personagem! Esses caras foram alguns recursos, Eu tô tentando ideia mas eu tô dando ação feito com Nutella Ai que fusão vem de novo a essa mulher tá de sacanagem velho só milagre tô retardado O que é isso? Ei filha, vocês não querem primar não? Já não cai né? Olha isso, que cena bizarro! Vá! Tinha um que estava com o cabelo transparente, vocês não querem? Foi né? Vá! 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 Vou pegar essa tac. Vamos pegar essa, rodando para 100 feet. Vamos sair daqui? Tegraram! Não! Ei! Estou com ele nessa mesmo? O que é que é isso? Vá! o meu carregamento tá parado fechando por aqui galera mesmo no próximo vídeo mete aquele like aí bonitão lembrando vocês que está na TV lá na descrição se perdeu o episódio não perca nenhum ok? Um abraço a todos que eu posto valeu pra você não você não sabe o que eu tô falando você mesmo, você fala, tchau